Olá pessoal, tudo bem? A parte 2 do Finados. A gente está colocando a parte 2, fizemos a parte 1 no dia de ontem e hoje estamos colocando a parte 2. Vocês assistam a parte 2 que é o complemento, muito importante isso que está passando, né? Como eu falei na primeira parte, mesmo que você não concorde com tudo que é falado, é importante a gente questionar e talvez entender e expandir um pouco a consciência. Então vamos ver Finados, a parte 2. Aqueles que eu coloco o caixão, é com caixão e tudo. Eles botam dentro um forno de alta temperatura. Nesse momento, os corpos energéticos já estariam, teoricamente, libertados pelo Anjo da Morte e ali só teria mesmo um corpo de casca. Mas assim, nós temos corpos energéticos que nós precisamos deles para constituir o nosso corpo espiritual. Então não é porque, ah, meu corpo vai para o lixo, eu posso fazer o que eu quero, posso tatuar, posso fazer o que eu quiser. Não, o nosso corpo é elevado, uma réplica, uma atriz do nosso corpo físico é elevado para os planos celestes e lá a gente constrói o nosso corpo espiritual. Então o nosso corpo tem que ser muito, muito preservado e amado. Então os mestres falam que deveríamos esperar e pedir para o crematório 72 horas para que os anjos da morte consigam desligar todos os laços que eles têm para que a pessoa se liberte. Então aqui está uma outra imagem também de como é os fornos crematórios. O caixão vai entrando e lá eles ligam a eletricidade, aquilo fica com um calor incrível, queima madeira, tudo, não fica nada. Fica só o pó mesmo. Então por isso que o Gênesis fala, és pó e do pó ao pó voltarás, está em Gênesis 1. Aqui está uma imagem da câmara fria, onde a pessoa deve ficar guardada por 72 horas. Então não precisa ter medo disso, estou falando um assunto meio pesado mesmo, mas é para mexer mesmo, porque a gente tem que pensar assim, eu quero nessa minha vida buscar a minha elevação espiritual, buscar a minha libertação, a minha ascensão, o corpo não sente dor, ele não vai sentir dor. E aí a gente ganha um potinho com o pó ali, a gente pode largar o pó ou nas árvores, ou no mato, ou guardar, enfim, como quiser. Mas a grande questão, eu estou falando isso assim para chocar um pouco, para a gente ver, para a gente dar mais valor à vida. O pessoal está dizendo assim, ah, eu estou em depressão, eu estou triste, aconteceu tal problema para mim. Cara, o problema é isso aqui, isso aí que é o problema, é isso, né? Entende? Disso, você não vai escapar, então seja feliz, seja feliz e comece a agradecer cada minuto que você está hoje vivo ali, mesmo que você esteja com algumas questões para resolver, seja feliz e entregue a tua vida para Jesus. E é Ele que vai te receber lá em cima, é o Mestre Jesus que vai te receber. Assim espero, vai ser sim, né? Então quando você estiver libertado naquele momento, visualize essa imagem do Mestre Jesus que vai te recebendo ali, e não os filianos. Então não esses carinhas aí, eles que vão receber os endurecidos. Os endurecidos. A gente tem exemplos, relatos de pessoas que depois, pessoas que viram e tal. A própria mensageira Elizabeth Clare, a própria ela enxergava as criaturas que ela via no mundo astral, no umbral. Então a gente não quer que esses carinhas aí venham nos receber. E a gente não tem que dar ouvido para isso. Quando a nossa vibração é levada, eles não podem atuar dentro de nós, atuar em nós. Nós temos que ter em nós a mensagem da luz, do Mestre Jesus. Aqui está uma entidade também sugando as energias de um ser encarnado vivo, né? Quando a pessoa fala e está numa vibração baixa, eles podem sugar nossas energias, podem vampirizar realmente. Então existem os vampiros energéticos mesmo, existem. Eles podem estar muito próximos de nós. Mas enfim, eu estou tentando resumir aqui para... Então o que a gente precisa mesmo? Vamos dar uma aliviada. Temos dois caminhos, temos dois caminhos, da direita e da esquerda. Então o caminho da luz é o caminho dos céus, é o caminho de Deus, de Jesus. Então nós vamos no caminho aqui da direita, né? Não o caminho vermelho. O caminho vermelho não leva a lugar nenhum. Aliás, leva sim, leva a esse caminho ali que a gente não quer, né? Bom, e vamos para o caminho da direita. Vamos visualizar que a gente já está, não quando a gente morrer, a gente já está em sintonia com o Mestre Jesus, com os seres de luz. E como nós seremos julgados? Seremos julgados pelo Conselho do Karma. O Conselho do Karma está ali, os integrantes do Conselho do Karma. É o grande diretor divino, Deus da liberdade, Mestre Anada, Cyclopia, Palas Atena, Pórcia, Coim e Vairoshan. São os oito integrantes do Conselho do Karma, que no caso é em sírios isso. E eles vão dizer se a gente atingiu ou não a nossa degrau espiritual suficiente para que a gente permaneça aqui na Terra e seja levado para os locais de luz, para a nossa ascensão. Aqui está uma imagem também do Conselho do Karma, do Conselho dos Anciãos. Aqui está uma imagem dos templos reguetidos etéricos, onde nós seremos também levados e teremos universidades e estudos e grandes aprendizados lá em cima para fazer. com os anjos, temos os anjos trabalhando junto a nosso favor. Então a gente vai para esses lugares bonitos aqui, tá? Ó pessoal, nós vamos para aí. Não é para esse lugar aqui, plano astral inferior. Não é para aí. Mas aqueles que forem endurecidos e não estiverem escutando essa live e não estiverem dentro dos ensinamentos ou nos caminhos que levam a Deus, não é só mestres ascensos, pode ser católico, um bom católico, um bom budista, um bom evangélico, qualquer o que for dentro da sua filosofia, dentro da sua crença, mas que seja uma pessoa reta, justa e voltada a Deus. Essa pessoa não vai para o plano astral. Mas aqueles reincidentes endurecidos poderão ir para o plano astral. Então eu vou mostrar aqui como é o plano astral. Já o Dante Alighieri, na Divina Comédia, descreveu como era bem o plano astral. Tem umas imagens aí, um local muito negativo, onde há lama, lodo, galhos secos e coisas erradas, uma grande escuridão, gente gritando, pedindo socorro, fumaça. E tudo que você imagina é assim. Outra coisa, tem uma conversa nova aí que está muito errada. Ah, que o inferno não existe, que é uma coisa assim, o inferno pode ser aqui mesmo, na nossa vida. E isso não é bíblico. O inferno existe sim, e ele existe. Tem até a localização dele, e ele se localiza no Sheol. No Sheol, eu vou falar um dia sobre o que é o Sheol. São os umbrais da Terra, onde existe o petróleo e outras coisas mais aí, né? Então existe sim o umbral da Terra, e é um local exatamente como a gente está vendo aí, né? O Mestre Jesus está recolhendo os espíritos que estão grudados no umbral, no astral inferior, e eles podem ainda ser resgatados através do Mestre Jesus. Após a crucificação de Jesus, ele desceu até a mansão dos mortos, e lá recolheu muitas almas que estavam no umbral inferior. Nós não temos que chegar ali. Pessoas que nós conhecemos, que são do bem, não serão levadas para os umbrais inferiores. Nós vamos sim para os locais onde nossa alma irá ter contato com Deus, com os anjos, com os Mestres Ascensos. Então peço que você seja atraído para os locais de luz, para os templos etéricos de luz, e que você possa cruzar essa barreira entre a vida e a morte, e ingressar nas regiões celestes, nas cidades etéreas de luz, que essas cidades aqui são reinos intermediários ainda, mas são muito boas. São locais onde a pessoa é uma espécie de triagem para que ela consiga subir a planos mais elevados. Então aqui tem umas imagens de cidades etéreas de luz, desenhadas por artistas, pinturas. Então locais onde há muita beleza, muitas coisas boas, hospitais, socorro, etc. Locais de aprendizado. Mas ainda não é o local definitivo. Locais muito bons que fariam as pessoas ainda muito felizes ali. Mas é um local de passagem, de aprendizado. Nós temos que pedir para que a nossa vida seja levada para este local aqui, que é o Retiro Etérico de Serapis Bay, em Luxor. E é ali que nós iremos sofrer o nosso processo de ascensão espiritual. Então a nossa ascensão espiritual deve acontecer. Quando nós ascensionarmos todos os nossos corpos energéticos, nós vamos nos libertar de todas essas teias, dessas garras da matéria e da materialidade. Nós nos tornaremos seres ascensos que poderão zelar e trabalhar pela evolução da humanidade em reinos celestiais, que nós não soubemos como é, mas são reinos celestiais onde existem os mestres, onde está Jesus, Maria e todos os santos. Ali tem uma imagem de Serapis Bay, que foi um mestre egípcio também. E o Retiro Etérico do Mestre Serapis Bay, em Luxor. Esse é o atual Templo de Luxor, em Serapis Bay, que é mais para o sul do Egito, descendo o rio Nilo. Então é o Templo de Luxor e esse templo existe nos planos etéricos. Aqui uma imagem também do interior do Templo de Luxor, de Serapis Bay, onde é feito o processo da ascensão. E os devotos, os shelas, vão caminhando até chegar junto a Serapis Bay, que é o mestre da ascensão. Nós seremos recebidos por ele e ele vai nos indicar o caminho da ascensão. Então aqui também todos os devotos caminhando em direção a Serapis Bay, a sua libertação. Então imagina que você vai ser atraído para os locais de muita luz. E a música da ascensão é a Marcha Triunfal de Verde, Aida. Aqui está o processo da ascensão, onde o shela e o devoto é recebido junto a Serapis Bay e os seus corpos energéticos vão ascensionar rumo ao alto, rumo a Deus. E aqui está uma imagem também dos templos etéricos, que um dia a gente pode falar mais sobre isso. Os templos de luz, aqui um templo de El Morya também, que é o Taj Mahal, que é nas regiões celestes. El Morya, nosso amado mestre El Morya, os planos etéricos em Darjean. Aqui está a espiral da vida, a pessoa subindo e sendo levada para o momento de ascensão. E assim, e se alguém não for achado no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre, como fala em Apocalipse 20, 20 e 15, está escrito lá. Se você ou teu nome não está escrito no livro da vida, e diga agora, sim, o meu nome está escrito no livro da vida. Repita isso baixinho agora. Sim, o meu nome está escrito no livro da vida. E eu não vou para o lago de fogo e enxofre, que é reservado para os que foram contrários à lei de Deus. Então, a gente não está brincando aqui na Terra. Nós não estamos aqui para brincar, para fazer desenhinho, para fazer um monte de besteira, para se encher de vícios, se encher de tatuagens, se encher de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo isso leva a gente a buscar caminhos que não são de Deus. Deus não quer isso aí, que a alma entre nos retiros etéricos totalmente purificada, limpa, com uma veste nupcial, como está escrito em Mateus. Então, o lago de enxofre é para aqueles que, de fato, não dobraram o seu joelho junto a Deus. Porque até o último momento, os mestres falam que eles podem dobrar o seu joelho perante Deus e dizer, eu me arrependo, eu quero buscar a Deus, eu me arrependo, tudo que eu faço me dê uma nova oportunidade. Mas existem almas que não, elas não querem dobrar o seu joelho, e essas sim são destinadas ao que a gente chama de segunda morte, que é a desintegração do espírito no lago de fogo e enxofre, como está descrito na Bíblia e, de fato, isso ocorre. Desintegra a alma da pessoa, é chamada de segunda morte. A alma é desintegrada e ela vai começar todo o seu processo de novo, um processo muito doloroso que a gente não quer. Mas ali está a cruz de Jesus e o caminho do martírio, do sofrimento, dos desafios, que transpõe, que cria uma ponte sobre esse cenário. Então, a pessoa que trilhar a cruz de Jesus com resignação, com amor, com carinho, irá passar por cima de tudo isso e não vai ter chance de ser atraído para essas regiões do umbral. Nós temos, amado Arcanjo Miguel, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Diga sempre isso, que você possa estar sendo orientado, atraído pelo teu anjo guardião, pelo teu Santo Cristo pessoal. E os anjos estão intercedendo por todos, por nós e por todos que estão no mundo. Então, peça que os anjos intercedam por você, por cada um de nós, Arcanjo Miguel, Arcanjo Mãe Maria, Arcanjo Uriel, todos os sete arcanjos, todos os nossos amados mestres ascensos, estão lutando e defendendo para que a vitória da luz aconteça. O amado Arcanjo Miguel está junto de cada um de nós. Declare, Senhor, o mal vencerei, da armadura de Deus estou revestido. Pode dizer isso também agora. Declaro, Senhor, o mal vencerei, da armadura de Deus estarei revestido. Isso você está isolando com qualquer negatividade que possa ter. E visualize que os anjos estão envolvendo a terra, a tua vida, toda a tua família, com Deus no comando, com Jesus no comando, com todos os anjos e mestres circundando a terra. E nós certamente seremos muito bem recompensados de todo o nosso mal, que a gente possui, todas as dores que nós passamos aqui, né? Nossa Mãe Maria, que nos socorra, que nos socorra os aflitos. Nosso Mestre Jesus, Amada Mãe Maria, nosso Anjo Guardião, todos os nossos, o nosso Santo Cristo Pessoal, nossa Divina Presença Eu Sou. E, enfim, sem a intercessão de Deus e dos anjos, nós estaríamos todos nas trevas hoje. Graças a eles, nós estamos subindo essa escada que vai levar a nossa ascensão, a nosso caminho rumo a Deus. Esse é o nosso caminho rumo a Deus. É o trajeto que todos nós, eu, você que está ouvindo, estaremos subindo, trilhando o caminho de Deus. Através da oração, através dos decretos, a vitória da luz, ela aconteceu, ela já aconteceu. Mestre Jesus, no sagrado coração de Jesus, eu confio. E diga, a luz venceu, a luz venceu. É isso, então concluímos a nossa série, a parte 1 e 2 de finados, né? O processo do desencarno é um assunto bastante polêmico, mas traz bastante esclarecimento a todos que desejam saber mais sobre isso, tá? Então, Deus abençoe a todos, compartilhe, deixe seu like aí e assista os demais vídeos do nosso canal, mandando também a nossa oração, a nossa querida devoção a nossos antepassados, que eles ganhem do coração de Deus a força necessária para o que precisarem dentro do mundo espiritual, tá? Muita luz a todos, nossos grandes, grande abraço a todos vocês, compartilhem e amo vocês. Um beijo, até depois.